Após uma discussão, um caminhoneiro, sabe o que ele fez? Ele simplesmente jogou o veículo pra cima de um carro. O outro motorista se assustou, o acidente quase terminou em tragédia. Olha o impacto! Foi tão grande que você não vai acreditar. Olha só. Uma discussão via internet quase terminou em tragédia em Jaú. Um homem de 36 anos que não gostou de uma publicação em uma rede social jogou o caminhão pra cima de outro de 35 que escreveu o conteúdo. De acordo com a polícia, o autor da publicação chegou a procurar o homem ofendido pra pedir desculpas, mas correu ao perceber que ele estava armado. E em seguida, ouviu o barulho de um caminhão vindo na direção dele. O veículo derrubou o muro da casa da vítima e também de uma residência vizinha. O caso foi registrado como ameaça, dano e por colocar a vida de outra pessoa em perigo. O dono do caminhão fugiu e ninguém ficou ferido. De Bauru, Fernanda Camargo, pro Balanço Geral Manhã.